Fala galera! Beleza? Que que é falando o Fax? Estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês e hoje estamos aqui novamente com um tutorial de Industrialcraft para ensinar vocês a fazer um negócio desse tipo aqui, reatório nuclear com todos os componentes. Se você quer saber como funciona todos esses componentes aqui, é só esperar que você vai saber. Beleza galera, estamos aqui e se você quer entender como constrói o reator, um pouco do básico dele, assiste o meu primeiro vídeo, o link está aí no vídeo agora, é só você clicar aí, você vai assistir o primeiro vídeo, lá eu mostro como funciona o reator, a base de como gera energia no reator, como constrói o reator e como aumenta o reator. Mas aqui hoje a gente vai começar com os componentes, que eu dei uma introdução no último vídeo, e aí a gente já tem aqui o nosso reator de 6 câmeras aqui, que é o maior reator possível. E, beleza, como que a gente vai começar nisso aqui? Vamos começar lá. Vamos começar pelo gerador de energia, o gerador de energia que é o urânio no céu, que eu já ensinei vocês a fazerem o urânio aqui, esse urânio refinado, se você jogar um urânio bruto no nosso compressor e depois você misturar com uma célula. Mas eu nem ensinei vocês a fazerem a 2 urânio no céu e a 4 urânio no céu. Antes de mais nada, vamos saber o que é essas duas células aqui. Vou pegar aqui 4 células de urânio e a gente vai vir aqui no nosso reator que está desligado. A gente tem aqui uma urânio no céu e como eu disse, quando você coloca duas uma do lado da outra, você tem vantagens, como eu disse no último vídeo. Ótimo. Então, você coloca uma do lado da outra em vantagem, porém, isso aqui é equivalente a isso aqui. Ou seja, você tem mais vantagens ainda quando você duplica a urânio no céu antes de colocar no reator, porque você ocupa menos espaço. Essa é a principal vantagem. Então, isso aqui é equivalente, ele gera a mesma quantidade de energia, gera o mesmo calor, é a mesma coisa. É a mesma coisa, galera, só ocupa menos espaço. Da mesma forma que isso aqui, que você tem... Aqui você tem 4 células de 3 de eficiência. Cada uma delas gera 5 eus por tic mais 15, então cada uma gera 20. Então, aqui a gente gera um total de 60 eus por tic. 4 vezes 20. Disfarça. Ela gera 15 eus, porque ela gera 5 mais 5 de adicional de cada célula. Então, cada uma gera 15. 15 vezes 4 dá 60. Que é equivalente a uma quadro urânio no céu dessa forma. Da mesma forma que eu disse isso aqui, isso aqui só é menos espaço. E beleza. Como que a gente faz pra fazer esses negócios aqui? É um pouquinho mais complicadinho, cara. Vamos lá. Pra fazer a dual urânio no céu, não é tão complicado. Você precisa de duas urânio no céu e um dense cooper plate. Da mesma forma que pra fazer uma quadro urânio no céu, você precisa de duas dual urânio no céu e três dense cooper plate. Então, pra cada quadro urânio no céu, você precisa de quatro célula de urânio. Ah, o nome já diz. Quad, quatro. Quad, quatro. E você precisa de um monte de dense cooper plate. São quatro no total. Então, você precisa de quatro vezes oito, 32 cobres. Então, pra fazer um negócio desse, você precisa de quatro célula de urânio e 32 cobres cada um. Então, beleza. Mas ele é um negócio que é bem vantajoso. Eu uso na maioria dos meus atores, porque ele gera muita energia. Sem ocupar tanto espaço. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos agora, a segunda. O que mais que a gente precisa saber aqui? A gente tem os componentes. Os componentes. Porque, como eu disse no último vídeo, além de você gerar energia, você também gera calor. E calor é um problema, porque a nossa câmera do reator aqui, que é esse cara aqui, essas câmeras aqui, ela tem a carcaça, ela tem uma capacidade de armazenar, não sei, cara. Porque eu não achei quanto que ela armazena. Mas, na verdade, ela tem uma armazenagem interna dela que até tanto de calor, ela não explode. Mas isso não vem muito ao caso. A verdade é a seguinte. Se você colocar uma célula de urânio solta no reator e ligar ela, com o tempo ela vai esquentar o reator e vai explodir. Porque foram removidos os esquemas de resfriamento da câmera, da câmera do reator, ou da carcaça do reator, pelo ambiente. Então, ele não dissipa mais energia sozinho. Então, você precisa ter algum componente nele. Aí, você vai me falar o seguinte. Ah, não, Fax, isso é fácil. Eu meto um monte de célula de urânio aqui, uma do lado da outra, e meto um monte de gelo nessa porcaria de reator. Aí, ele resfria. Ha, ha, ha. Engano de vocês. Vamos pegar um gelo aqui. Ice. Vamos pegar um gelo aqui. De novo. Ice. Ice Cube. Ice, eu quero gelo. Tá aqui. Vou pegar um gelo aqui. A gente vai tentar jogar ele no reator. Só que ele não vai, galera. Eu tô clicando aqui com o Shift. Eu não consigo colocar ele no reator, galera. Então, o que aconteceu? Com essa versão nova do Industrial Crash, a partir da versão 1.4, da versão 1.4, acho que 1.4, 1.6, você não consegue mais colocar nem gelo, nem água dentro do seu reator. E também a água que você colocava externamente dele não serve mais pra refrigerar o reator. Aqui você tem os novos componentes, que foram esses que eu introduzi no último vídeo, que você usa pra refrigerar. A gente tem aqui, primeiramente, a gente tem os vents. O que são os vents? São coolers, que eu já falei no último vídeo. São coolers, são ventiladores que a gente usa pra refrigerar o reator. Cada um dele tem uma função diferente e tem uma capacidade diferente. Vamos lá. A gente tem primeiro o Heat Vent. O Heat Vent, o que ele faz? Ele absorve e dissipa. 6 unidades de temperatura por tique. Por segundo. Exatamente, as unidades de temperatura foram por segundo. Na verdade, por tique, galera. Vamos falar tudo por tique aqui. Vamos considerar tudo um tique. Porque, tanto faz, se eu falar, tipo, toda unidade de energia em tique e toda unidade de calor em segundo, vai na mesa e eu falo tudo em tique. Beleza. Ele tem capacidade de gerar 6 unidades de temperatura por tique. Ou seja, se eu colocar ele do lado de um morão inicial, que gera somente 4 unidades de temperatura por tique, ele refrigera ela sem problemas. Ou seja, ela vai absorver os 4 que saem do... da célula. Ele tem que estar encostado nela, não adianta jogar em qualquer lugar do reator. E ele vai dissipar todos esses 4 de energia. Beleza, esse é o mais simples. Depois dele, a gente tem o Advance de Hit Vent. Que ele serve pra quê? Ele sozinho, ele dissipa 12 unidades de temperatura por tique. Então, ele é duas vezes esse cara aqui. Só que tem um problema. Esse cara aqui é bem barato de se fazer. Você precisa de Iron Bars e a ferro refinada. Só que esse cara aqui já complica. Você precisa de 2 Hit Vent e 1 diamante, cara. Cara, colocou o diamante no meio e zoou o barraco, cara. Pra mim, acabou, cara. Eu não construo nada que tem diamante. Na verdade, é especialmente componente em reator nuclear. Então, cara, eu acho meio caro. Quem tem bastante diamante pode usar. A gente tem aqui o Advance de Hit Vent, que ele dissipa 12 unidades de temperatura por tique. Pra você usar eles, o mais básico, você pode pegar aqui os seus Uranium Cells. E você vai colocar ele do lado delas, assim, ó. A gente vai pôr o Uranium Cells aqui. Então, esse cara dissipa toda a energia dela. Quando você for colocar, você vai colocar ele do lado. Não adianta colocar assim, galera. Não adianta colocar assim, que não vai funcionar. Ele jogado no meu reator, pelo menos esses dois, não funciona. Tem que colocar ele do lado do componente que você quer refrigerar. Aí ele refrigera o componente que tá do lado. Beleza, beleza. Ele também não necessariamente precisa refrigerar uma célula de Uranium. Você pode usar ele pra refrigerar algum outro componente. Na verdade, componente não. Você pode usar ele pra refrigerar uma coluna de céu. Vou confirmar isso. Já confirmo isso pra vocês, mas vamos lá. A gente teve esses dois vents. Vamos agora pro próximo vent. Esse aqui é o nosso componente vent. Componente vent. Componente vent, como o nome já disse, ele não dissipa energia de célula de Uranium. Ele dissipa energia de componente, galera. Como assim componente? Cara, esse cara aqui, ele tá absorvendo a energia da nossa célula de Uranium e depois tá jogando ela pra fora. Se de repente você começar a jogar mais energia nele do que ele pode dissipar, ele vai começar a absorver essa energia até o ponto que ele explode. Ou ele se desfaz. Deixa eu mostrar um exemplo pra vocês aqui. Vou pegar duas células de Uranium. E vou pegar o meu hit vent aqui. Se a gente colocar um hit vent e duas células de Uranium do lado da outra, elas vão gerar, cada uma vai gerar 4, vai gerar 8. Esse cara só absorve 6. Então você vai ver que já apareceu uma barrinha de vida aqui no nosso hit vent. O hit vent não é pra aparecer barrinha de vida, porque se eu tirar essa célula, ele vai retornar e vai ficar. Ou seja, ele esfriou. Isso aqui é uma barrinha de quanto calor ele consegue absorver antes de explodir. Então ele vai aqui, ele vai consumir até desgastar. Mas se eu colocar um componente vent do lado, esse cara aqui, ele vai refrigerar esse cara aqui. Tá vendo? Você viu aqui que sumiu a barrinha. Tudo bem, esse sistema aqui não consegue refrigerar isso aqui, porque esse cara gera 8, esse cara gera... 4, esse cara gera 4 e gera 8. Esse cara dissipa só 6. Só que com o auxílio desse cara aqui, ele tá dissipando mais 2. Por que que acontece? Esse hit vent, desculpa, mais 4. Esse hit vent ele consegue dissipar 4 de energia, 4 de calor de cada componente que tá ao lado dele. Então aqui, a gente tá dissipando... Esse cara gera 4, esse cara gera 4. Aqui tá chegando 8 nele, só que ele só dissipa 6. Então ele absorve 2. Então esse cara aqui, ele dissipa 4. Então beleza, esse aqui tá com 2 a mais, esse cara aqui dissipa 4. Então, 2 que esse cara tá gerando a mais, esse cara dissipa. Então isso aqui ele vai ficar gerando lá, papapá, bonitinho, sem problema. Então esse cara aqui é pra dissipar componente. Ele não funciona em célula de urânio, ele simplesmente ignora a célula. Ele só funciona em componente. Então esse aqui é o nosso componente vent. Ele tem a capacidade de dissipar 4 de calor pra cada componente em volta dele. Então se eu tiver mais, vamos supor que eu tivesse mais hit vents aqui, ele dissipar 4 desse, 4 do que tava aqui, 4 do que tava aqui, 4 do que tava aqui. Beleza, esse aqui é o nosso terceiro componente. Vamos para o nosso quarto componente, o reactor hit vent. Esse cara aqui é legal também. O reactor hit vent, ele faz o seguinte. Ele move 5 de calor que tá na nossa carcaça do... Lembra que eu falei que tem a carcaça do reactor? Ele move 5 de calor da carcaça do reactor pra ele. E dissipa 5 de calor a 5 segundos. Então o que acontece? Se eu colocar esse cara aqui, que gera 4. E eu colocar esse cara aqui em qualquer lugar do reactor, esse cara não necessariamente precisa estar no mesmo lugar que ele. Ele vai pegar o seguinte, esse cara tá gerando 4 de calor. Esse calor tá indo pra onde? Ele vai pra algum lugar, ele vai pra carcaça do reactor, que seria esse componente aqui, o reactor em si. E quando ele fica muito quente, ele explode. Mas esse cara aqui, ele tá absorvendo 5 de energia da carcaça do reactor. E dissipando essa 5 de energia. Qual que é a vantagem, exatamente? Qual que é a vantagem dele? É justamente não precisar deixar ele perto da célula de urânio. Porque ele pega, ele consegue se ligar com o reactor e dissipa qualquer calor que tá dentro da câmara. Vocês podem ver isso, que quando eu coloco 2 células de urânio, ele não vai conseguir dissipar, porque essas duas, elas geram 4. E esse cara aqui era pra tá perdendo vida, na verdade. Seu? Ah, tá ligado o reactor. Ele era pra tá perdendo vida, mas ele não consegue dissipar as duas células. Então, o que acontece? Ele tá, aqui tá gerando 8 de calor, porque cada uma gera 4. Esse cara só tá dissipando 5, então tem 3 excessivo aí, que se eu não colocar nada, eu vou ter problema, que ele vai gerando, 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 gerando calor, e não dissipa. Beleza, esse cara aqui é legal também, ele é bem útil em alguns casos específicos. E ele é feito da seguinte forma, eu tenho que mostrar a receita dele, da mesma forma que eu vou ter que mostrar a receita do componente 20. Você precisa de um hit vent, e 2 dense cooper plate. Não é muito complicado. E a gente tem aqui o componente vent, que também a gente precisa de um hit vent, 4 estanhos, e 4 barras de ferro em volta dele, você vai ter o seu componente vent. E agora a gente vai ter o último vent, que é o último ventilador. Que é o overclock de vent. Esse carinha é um pouquinho mais complicado de entender. Como ele funciona? Ele funciona da seguinte forma, ele dissipa, ele remove 36 de energia, ele consegue pegar 36 de energia dos componentes em volta dele. Ou seja, ele consegue absorver 36 de energia que o componente gera. Porém, ele só consegue dissipar 20. Ah, no facos, como assim? É o seguinte, vamos pôr ele aqui, vamos supor que ele está aqui. E a gente tem essa... Vamos pôr uma quadcel aqui. A quadcel sozinha, ela gera 92 de calor, cara. Porque ela tem... Elas são 3 células... Elas são 4 células com 3 de eficiência. Cada célula com 3 de eficiência gera... Gera 8 de calor. Desculpa, ela gera 24 de calor. E 24 vezes 4, tá? 96. Então, esse cara sozinho, ele gera 96 de calor, só ele. Ah, vamos lá. E esse cara aqui, como é que funciona? Ele consegue dissipar 36. Legal, ele dissipa 36. Ele consegue absorver 36 do que esse cara gera. Então, se esse cara gera 92 e esse cara dissipa 36, eu vou estar dissipando praticamente metade do que esse cara gera. Porém, ele absorve. Porém, se eu colocasse somente... Vamos supor, se eu colocasse 3 desse overclock de vent, Vamos lá. Overclock de vent. Vocês vão concordar comigo que 3 desse cara aqui, 3 vezes 36, vai dar mais de 92. Eu não sei quanto que dá, mas mais de 92, eu garanto que dá. Mas o que acontece? Esse cara vai absorver 36, ele vai absorver 36 e ele vai absorver 36. Só que tem um porém nisso aí. Esse cara consegue dissipar 20. Ele só dissipa 20. O que isso quer dizer? Ele absorve 36 e dissipa 20. Então, ele tem um gap de 16 de calor que ele tem que dissipar. Ah, 16 de calor que ele tem que dissipar. Isso é um problema. Isso é um problema. Por quê? Ele está absorvendo 36. Vou mostrar até para vocês. Se a gente ligar aqui, está vendo que ele vai começar a consumir a vida útil desse cara aqui. Por quê? Porque ele está absorvendo 36 de calor da célula, porém ele está conseguindo dissipar 20. E para que a gente faz para isso não acontecer? É simples. A gente vai usar um componente vent. Na verdade, cada componente vent, ele consegue pegar e dissipar 5 de calor excessivo para cada componente em volta. Então, esse aqui, ele tem 16. Eu precisaria colocar 3. 16. Eu precisaria colocar 4 componente vent em volta dele para ele conseguir dissipar essa energia, esse calor. Então, cara, cada um dissipa 5. Qual que esse aqui é? 5, 5, 5, dá 15. Ia ficar 1 ainda para dissipar, porque eu teria que ver como eu ia fazer isso aí. Mas, basicamente, é assim que funciona. Ele dissipa 36. Ele absorve 36, só que ele consegue dissipar só 20. Então, você vai ter que arrumar um jeito de refrigerar esse cara. Uma outra maneira de refrigerar ele também a gente pode usar. É a coolant cell. Que eu já vou explicar para vocês. Mas, se eu colocar aqui uma coolant cell aqui, ela vai absorver também. Então, eu vou ligar para vocês. Ou não. Ou não. Na verdade, ela não funciona. Um fail, um fail em vídeo aqui. Ela não funciona. A coolant cell não funciona para isso. Ela só funciona para a componente quente mesmo. E, beleza. Vamos lá. Vamos parar essa parte de vent por aqui, que eu acho que vocês já entenderam. Galera, eu mudei um pouco os planos aqui. Eu vou quebrar esse tutorial em mais partes. Então, esse tutorial de hoje foi o de vent, sobre vent e sobre urânio-céu. Nos próximos tutoriais, eu vou falar sobre os outros componentes. Coolant cell. O... Ah, tá tudo bagunçado aqui. Coolant cell e os outros componentes. Então, aguardem. E vão ser mais tipos de tutoriais. E é isso aí, galera. Então, eu vou deixar aquela mensagem sempre para vocês. Se gostou do vídeo, clique aqui embaixo em gostei. Se gostou mais ainda, favorita esse vídeo. Me ajude mais na divulgação. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva. Porque eu trago muitos vídeos de Minecraft, tutoriais, gameplays. Gameplays do hardcore. E é isso aí. Na descrição, redes sociais, Twitter e Facebook. Se você quiser saber as novidades do canal em tempo real. E é isso aí. Obrigado a todos que me acompanharam. Um abraço e fui.